Música 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 Amém. Simplesmente me criei, não posso me criei, longe do meu amor, Senhor. Não posso me criei, longe do meu abraço, Senhor. Não posso me criei, longe do meu abraço, Senhor. Não posso me criei, longe do meu amor, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. É isso que se desprende Não posso ouvir Hoje em dia eu amei Senhor Não posso ouvir Hoje em dia eu amei Senhor Não posso ouvir Hoje em dia eu amei Senhor Não posso ouvir Hoje em dia eu amei Senhor Abraça-me 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 Com teus braços de amor Amém 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 Amém